Olá pessoal seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal né para mais um vídeo hoje estou trazendo aqui essas espadinhas grande sorte que pode dar prêmios de até 20 mil euros né e vamos ver o que a sorte nos reserva hoje temos aqui 7 raspadinhas e vamos ver em 7 se temos pelo menos duas premiadas ou mais e se recuperamos o dinheiro investido aqui no vídeo né pessoal todo mundo sabe como funciona a gente raspa aqui o número da sorte que nessa aqui é o 15 e depois nos nossos números temos que ter correspondente os nossos números são o 15 já temos aqui pessoal tá vendo o 15 depois temos aqui o 26 com 500 já foi já tinha outro 15 aqui com 2 euros pessoal já raspei aqui eu fiz o contrário pois tem um 21 com 50 do outro lado tem o 14 com 20 tem o 25 com 5.000 o 19 com 10 e por último tem o 29 com 5.000 ou seja temos aqui já dois prêmios de 2 euros né já temos 4 euros na primeira raspadinha temos 4 euros vamos a próxima número da sorte 23 e os nossos números são 28 e os nossos números são 28 com 100 e 26 com 20 mil 16 com 5 25 com 10 lembrando que o nosso é o 23 22 com 5 12 com 500 24 com 4 e por último 14 com 2 essa não tem nada vamos para o próximo número da sorte 27 com 17 e 17 nossos números 22 com 10 23 com 100 e 25 com 5 mil 28 com 20 mil 27 com 17 com 17 com 17 com 10 e 13 com 20 ou seja tem mais um prêmiozinho aqui não saiu 2 provavelmente será 2 mas eu torci que fosse pelo menos 5 pessoal vamos lá 3 3 3 3 3 3 4 4 quinhentos, vinte e dois com vinte mil, vinte e oito ó, era só mais um com dois, dezoito com dez, trinta era menos um com cinco vinte e seis com cinquenta e dezenove com cinquenta também, ou seja, raspadinha sem prêmio, vamos pra próxima, temos três ainda, vamos quatro, duas com prêmio duas sem prêmio, a próxima temos aqui o número vinte e oito, que poderia ter saído naquela, que tínhamos um prêmio naquela né, se fosse o vinte e oito era dois e eu também mas nessa aqui, os nossos números são vinte e quatro com cinco mil, vinte e cinco com cem vinte e três com quatro vinte e três com quatro, vinte e seis com dois depois temos aqui o dezoito com cem, o onze com cinco, o doze com vinte e por último, o quinze com dois, ou seja, raspadinha sem prêmio volta nos duas vamos embora lá, número da sorte vinte e três se é raspadinha trinta e cinco também dos nossos números quinze, treze com cinquenta vinte e cinco, olha com dez trinta com cinquenta vinte e um com cinco mil vinte e seis com quinhentos vinte e nove com mil vinte com cinco e por último dezessete com quinhentos ou seja, raspadinha também sem prêmio pessoal na próxima raspadinha de número trinta e seis é essa que vai dar sorte quer ver? número doze será que é essa pessoal? vamos lá deixe seu like aí pessoal pra gente ter um prêmio boné nosso número vinte e seis com vinte quatorze com quatro onze com quatro dezessete com vinte mil vinte e cinco com vinte vinte e nove com cem vinte e oito com dois e por último o trinta com vinte mil ou seja, pessoal não foi dessa vez portanto gastamos sete raspadinhas gastamos quatorze e euros tiramos seis de volta né pessoal ficamos no prejuízo de oito euros mas é isso como eu digo sempre aqui nos prêmios grandes emoções espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou dê o seu joinha se não for inscrito se inscreva no canal obrigado a todos e joguem com moderação e até o próximo vídeo se Deus quiser